Tudo bem, amigo e amigo? Questão de matemática. João tem 148 copos dispostos em fila, cada um contendo um grano de feijão. Em etapas, João reduz a quantidade de copos da fila da seguinte maneira. Se em uma etapa a quantidade de copos for par, ele coloca os feijões do último copo do primeiro, do penúltimo no segundo, do antepenúltimo no terceiro e assim por diante, descartando os copos vazios. Se em uma etapa a quantidade de copos for limpa, ele coloca os feijões do último copo do segundo, do penúltimo no terceiro, do antepenúltimo no quarto e assim por diante, também descartando os copos vazios. Quando a fila se reduzir a dois copos, quantos feijões estarão no primeiro copo? A, 4, D, 10, C, 16, D, 20, é, 36. Obviamente que João vai colocar os copos em uma fila, né? Por exemplo, aqui seria uma fila, né? Certo? Um atrás do outro, por exemplo. Sendo que em cada copo tem um feijão, ou seja, um feijão em cada um. Se eu tenho 148 copos, obviamente no final eu vou ter que ter 148 feijões ainda, mesmo tendo dois copos apenas, e esses feijões estariam distribuídos entre os dois copos, dando 148 feijões. Bem, então eu coloquei aqui uma fila, né? E que eu disse que aqui eu tenho 148 copos, perfeito? Com 148 feijões. Vamos aqui então estudar o enunciado. Se em uma etapa a quantidade de copos for par, ele coloca os feijões do último copo no primeiro, do penúltimo no segundo, do antepenúltimo no terceiro, e assim por diante, descartando os copos vazios. Então é o seguinte, para facilitar o entendimento prévio, eu coloquei aqui apenas 6 copos, que é uma quantidade par. Em cada copo eu coloquei um feijão, como eu indiquei aqui. Um feijão, perfeito? Bem, a partir disso, olha bem, eu faço o seguinte, eu coloco o feijão do último copo no primeiro, aí é o seguinte, aqui é o último copo, aí eu pego esse feijão aqui e coloco no primeiro. Então no primeiro copo eu vou ficar com dois feijões, então eu elimino esse aqui, certo? Do antepenúltimo no terceiro, o antepenúltimo é esse, perfeito? Do segundo, né? Do penúltimo no segundo, então eu coloco aqui, esse feijão do penúltimo aqui no segundo, eu elimino este. Do antepenúltimo no terceiro, o antepenúltimo é esse? Eu coloco esse aqui, nesse terceiro copo aqui, elimino ele. Então se você observar, eu fiquei com apenas 3 copos, não é? 3 copos, com a quantidade par, eu fiquei com 3 copos, que é a metade, que é 6. E com 6 feijões, porque inicialmente eu tinha 6 feijões aqui, então eu fiquei com 6 feijões ainda, não é? Perfeito? Com 2 feijões em cada copo. Agora a gente vai analisar quando a quantidade for ímpar, olha aqui. Se em uma etapa, a quantidade de copos for ímpar, ele coloca os feijões do último copo no segundo, o penúltimo no terceiro, o penúltimo no quarto e assim por diante, não é? Então aqui, eu tenho aqui 5 copos, que é uma quantidade ímpar, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Veja bem, o que é que eu faço? Coloca os feijões do último copo no segundo, então o último é esse aqui, 1. Aí ele vai colocar no segundo, coloquei 1 aqui, eu elimino, não é? Perfeito? Do penúltimo no terceiro, então o penúltimo é esse do terceiro, olha. Eu coloquei aqui. E agora eu não posso sair mais nada, então eu elimino esse aqui. Observe que eu tenho 1 copo, 1 feijão no primeiro copo, 2 feijões no segundo e 2 feijões no terceiro. E eu tinha inicialmente 5 feijões e continuo com 5 feijões. Perfeito? Então vamos aqui continuar a resolução. Bem, depois da primeira etapa, quantos feijões eu tenho? Ora, se eu vou dividir por 2, eu vou ter 74, eu tinha 148 por 2, eu tenho 74 copos. Depois da segunda etapa, tem-se aqui, veja bem, na segunda etapa, eu tenho quantos? Eu tenho agora 74 copos, 74 por 2 dá 37, que ideia é par, certo? 37 agora é um número ímpar, eu vou começar a terceira etapa. Na terceira etapa, 37 mais 1 por 2 dá 19 copos na fila, porque olha bem, quando foi ímpar, quando eu fiz aqui, eu tinha 5 copos, aí restaram 3. Falta que 3 é um pouco maior do que a metade, que a metade de 5 dá 2,5. Dá 3 agora aqui no caso. Perfeito? É o que eu faço aqui. Eu adiciono 1 indivíduo por 2, justamente para corrigir isso aí. 19 copos. Agora eu começo com 19 copos, perfeito? A mesma esquema, depois da quarta etapa, 19 mais 1 dá 20 por 2, dá 10 copos. Agora é par. Eu começo a quinta etapa com 10. 10 dividido por 2 dá 5 copos. A sexta etapa, agora eu vou começar com 5. 5 mais 1 por 2 dá 3. Agora, a sétima etapa, eu começo com 3. 3 mais 1 dá 4, mil por 2 dá 2. Fica 2 copos. Agora, como descobrir a quantidade de copos existentes, perfeito? Olha bem, em cada etapa do problema, a quantidade de feijões no segundo copo sempre dobra. Se você observar, sempre ela dobra. Quer seja par, quer seja ímpar a quantidade de feijões. Dessa maneira, depois da sétima etapa, a quantidade de feijões no segundo copo será... Ora, se em cada etapa ela dobra, porque há aquela inversão, como você observa, Se acontecer realmente isso, eu seja que eu tenho, dobrando, se eu tinha 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, Aqui eu tenho 7 etapas, dá 128, né? 128. Ora, todos os demais feijões estarão depois da sétima etapa do primeiro copo. Ora, se eu tenho 128 feijões no segundo copo, o restante, para completar 148, Estará, obrigatoriamente, no primeiro copo. Então, o primeiro copo tem 148 menos 128, que dá igual a 20 feijões. Que seria a nossa resposta do item D de dado, certo? Vamos verificar aqui. 20 feijões aqui, D de dado. Eu gosto de pedir que você avaleasse se gostou ou não desta videoaula aí no joinha ou like. Caso você tenha gostado, por favor, inscreva-se em nosso canal, caso ainda não seja inscrito. Até a próxima e felicidades!